Pela segunda na ponta, Faroeste e Caboclo, em vários cobre levantarem para a noite de outono e Feirão na luta pela segunda, cruzam a faixa final, Faroeste e Caboclo. Feirão, noite de outono, o Pio que é perfeito, Prince of Sea, hit the roll, just done it, conforto. Olimpico Dubai, Van de Tabler, o resultado do sétimo pari, o que acaba de ser disputado no hipódromo da gava. Vamos, estamos a vitória para cinco, Faroeste e Caboclo.